E aí pessoal, estou aqui para mais um vídeo e estou hoje com o mapa Epic e minigames, que são minigames épicos, minigames são minijogos assim que você vê e tal, então, mas eu acho que eu entrei no, eu acho que eu entrei na hora errada porque lá já tem gente jogando aí tem que esperar essas pessoas saírem, não tem que esperar todas as pessoas morrerem para mim entrar na partilha, o que é esse barquinho que faz? Eu quero muito andar de barco, o barco não faz nada, e esse daqui? Não faz nada também, e o que é isso daqui? Não sei, ah, então é um limite que eu não posso passar, Estou nadando na praia, estou nadando na praia, depois aparece um tubarão Por favor, a senhora espirou o que é esse, e o que é esse? Aqui está Aham, tá entendido Hã? Aham, tá entendido Hãam Aham Hãam Aham 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 Hãam Aham 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 Vai, 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 vai Pula, vai. Pula, vai. Nossa, eu tenho 10 segundos para fazer o seu caminho. Ui, esponja. Uma vitória. Uma vitória para os... Uma vitória para subir de nível. Entendi. O que é isso que tem aqui? O que é que tem aqui? Colando alto. Que legal. Não sei o que é isso, mas estou falando que é legal. Não quero ser disparado por um canhão. Não. Não. Difícil. Nossa, eu vou morrer. Mas o grupo ser disparado pelo canhão. Não queria. Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai meu Deus do céu! Eita! Nossa, eu só tô seguindo o cara. Ah, agora eu vou pra praia. Ali tem escorregadorzinhos. Falou, já tô indo pra escorregadorzinhos. Vai! Um, dois, vai! Um, dois, três e... 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 Eita! Meu Deus! Esse jogo é muito legal. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso é uma coisa aqui! Mata! Pá! Eu matei todos! Toma, vem cá, amiguinho O que o dinheiro tem? Tem 100 Quero ter a medusa Quero ter a medusa Muito interessante esses bonequinhos que tem O que é isso? Meu Deus, que difícil Demônio Chegou a varanda Gato esqueleto Senhor tentáculos Uau Tá, mas o que eu quero é a medusa 330 Chão inseguro Ui, será que é o chão É lá Tem cara de não ser Eu sou no botão Eu não sabia que era uma mina 338 Não, não quero isso aqui não Acho que eu vou comprar um efeito Não gostei desse efeito Não gostei desse efeito Criatura Ah, tá Tava deitado Relaxando Quatro cantos Ai, acho que eu já sei Que coisa Gente, eu tô falando Que eu acho Que eu sei Quando eu falo Que eu acho Quer dizer que Eu não sei Docas Uh Olha o cara Ah, acho que eu conheço Esse cara Nossa, eu só não gosto Oi Oi Tava deitado Pensador Eu queria um pensador Gente, eu acho que eu vou parar por aqui Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui E espero que vocês gostem Deixem nos comentários Tipo assim Eu quero esse mapa de tal jogo Aí eu vou lá e trago, tá E se inscrevam e deixem o like Até mais um vídeo